Música Hoje eu tô começando aqui um outfit um tanto quanto diferente de rapaziada, já tô até fantasiado no tema, olha só Tá começando um tema de outfit aqui, no caso o tema é assustador, e eu tô muito curioso pra ver o que o pessoal aprontou pra gente aqui E o modo é trios, trios é bem complicado, quase nunca tem, então pode vir o primeiro trio pra ver o que o pessoal apresentou pra nós aí Vai lá, vamos lá, vamos lá, não sei, foi-se, ah, mochila dos caveiros, dois, dois caveiros, legal Nossa, gostei, pode passar? Vamos ver esses três aqui, hum, tá, eu achei incrível as dois da ponta, o zumbizinho Cara, gente, vocês estão bonitos individualmente falando, mas vocês não estão combinando entre vocês três Mas muito obrigado pela participação aqui do Anfa e te mato o Izzy, muito obrigado Nooo, aqui a gente tem um trio bem brabo, se liga só nisso aqui Tá, deixa eu ver as mochilas, os combos certinhos, olha esse bicho, bicho Mano, eles estão bem assustadores, tá, beleza, pode passar E aqui temos... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, 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 Luiz, eu não tô entendendo o porquê dessa comando, gente As duas lá tá muito bem, mas eu não sei porquê que tem uma comando Hum, de novo esse aqui, tá, eles estão com um combo assustador Eles não estão combinando entre si, mas eles estão bem Cara, eu gostei muito do outfit deles individualmente falando, mas como um trio O outfit tá muito bom pra me eliminar assim Tá, eu quero ver a apresentação de vocês agora, vai, gente, vou fazer diferente Quero ver a apresentação de vocês agora, se vocês ficam ou não, vai Pode apresentar vocês aí, quero ver Hum, cubo Tá Vamos ver se eu dou uma chance pra eles ou não Ok Eles vão pegar ele Diz que ele deve... Alerta, eles lutaram Muito obrigado, gente, temos juntasso Hum, Demogorgon, Pirata e Espantalho Cara, eles estão bem, eles são assustadores, sim Mas, ô, Luiz, você acha que o trio combina? Eles são assustadores individualmente, mas combinar eles não combinam, não Desculpa, mano, nossa, eu adorei eles Mas, enfim Ah, isso aqui sim, cara Isso aqui sim, mano Pode passar, vai Hã? Ah, tá A mocinha... Eu entendi a ideia, calma lá Eu entendi Não, não entendi Você parece burro Ah, a mocinha, uma história de terror, Luiz A mocinha... Ah, eu tô entendendo isso Estão todos verdinhos Eu tô entendendo Vou deixar passar, mas eu quero muito ver a apresentação depois Hum, tá Deixa eu analisar aqui Lobo Mochila Deadpool Acho que tá meio simples, gente Desculpas Muito obrigado Uou Tá, um monstro aqui Como se eles fossem os soldados do monstro Legal Achei interessante isso aqui E eu gostei Pode passar Vamos ver essa aqui Todos roxinho Pá, gostei O outfit combinou bastante As duas do canto com a mesma capa Do meio com a mochilinha ali Cara, eles combinaram bastante Eu gostei Tudo roxinho Pode passar É, esses aqui eles já baixaram os próximos Muito obrigado Eles não tem mais uma pessoa Faltou Ai, tadinho do Gluposo Não bati na mão dele E rapaziada Calma lá Antes de continuar esse vídeo aqui Ontem eu falei lá no meu Instagram Que eu fiquei feliz demais Com o meu mapa Que foi pra destaque E eu falei que eu ia dar presente Para os meus apoiadores de novo Coloquei 3.500 V-Bucks Já mandei um presente Vou mandar mais um agora, tá É como prometido Olha essa skin aqui Que linda, mano Ela tem dois estilos Muito top Uma vermelha e uma azul E mano Essa skin vai estar sendo mandada de presente Para um cara que me apoia na loja Que usa o código Derponce E me mandou lá no meu Instagram Que é Arroba Derponce Underline Mostrando que usa o código Derponce Na loja de itens, tá Então se você quer ter a chance Também de ganhar um presentinho Na loja Do nada Totalmente aleatório É só você usar o código Derponce E, cara E você ajuda demais o canal Você gosta do conteúdo do canal Quer apoiar o canal É só usar o código também na loja Você me ajuda E ainda concorre a skin Mano, olha que coisa linda Beleza Então vamos estar mandando aqui Para o Felps Felps, muito, muito, muito Obrigado por usar o código Derponce Isso me ajuda demais Eu fico muito feliz com isso Sério E agora vamos ver se vai dar Para enviar todos os presentes Let's go, let's go, let's go E todos os presentes Foram entregues com sucesso Muito obrigado por usar O código Derponce E Felps Estamos juntas E agora sim, rapaziada Pode continuar o vídeo aí Outfit de terror Tá ok? Hum, a cor deles Estão combinando, Luiz A cor disso aqui Está combinando, ó Uma zumbizinha do lado Uma caveira do outro O cara cheio de coisa Cara, eu gostei Porque combinou as cores Eu gostei Legal, pode passar Ah, ok Entendi Ah, que legal, mano Gostei desse trio aqui Os três são animais Um rex, um lobo E um lagarto Gostei demais As mesmas mochilas Pode passar Vai, vai Pode passar, fio Vamos ver, vamos ver os próximos Ah, caveira Oh, que legal esse trio também Gostei desse trio aqui As cores mais ou menos combinando Deixa eu ver Mochila legal Top, gostei Pode passar Ok, os outros três aqui Tá a mesma coisa da outra Ela meio que roxinha O tema deles, né Meio que roxinha Eu achei legal Deixa eu ver aqui A capa A mochila Ah, esse aqui está vermelho Cara, calma lá Luiz Vou dar uma chance Nesse trio aqui Vou deixar Pode passar Pode passar Hum, tá Temos aqui uma De novo dois roxo A valquíria do meio Não gostei muito da valquíria do meio No meio de você Gente, me desculpa Mas muito obrigado E aqui temos um linha minha Sozinho um linha minha Ah, tadinho Eu não estava sozinho não Marcos Olha o Krampus Tentando passar ali Cara, esse aqui é assustador Esse aqui é assustador Ei, Krampus, velho Olha, ele está apresentando Vamos ver Ah, ele virou Luiz Ele virou Essa lhama aqui Isso aqui eu nunca tinha visto Que top, hein Fica no fundo, galera Só ajudando Se eu precisar de uma voto especial Vou pedir o seu voto, tá Beleza, rapazada Pode vir O primeiro trio Para apresentação Vamos ver o que vocês apresentaram Para nós aí Vai, vamos ver Tá, temos uma moita O corvo está sentado Levantou Mas sentou de novo Eles estão escondidos ali Lhamas Ok O corvo está olhando eles Saíram pegar a lhama Miraram, atiraram na lhama Tá Ah No começo eu ia falar Que ficou bem clichê Mas eu entendi Eles É como se o corvo Fosse o superior deles É isso? Estou certo? Entendi Eles estão pressionando o superior Legal Passaram por isso Não, não ia passar Pode passar Ah Essa aqui é interessante As caveiras Ah Estão apaixonados Ok Ah O que ele se meteu? Ele está brigando Brigou Tá Estão brigando Beleza E aí Ele morreu Ela chorou Estão Estão incríveis Mas infelizmente Eu vou Não vou passar Pelo fato de ser bem clichê Tipo Um casal brigar Pela Vocês entenderam Vocês entenderam Deixa eu ver aqui Tá Tem três paredes Colocou um túmulo ali Será que eles vão fazer O que eu estou pensando Que eles vão fazer Luiz Vão 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 Eles se nasceram Mano Que legal Gostei Beleza Pode vir os próximos Então Próximos Próximo trio Let's go Let's go Esse trio aqui Eu boto fé neles Ok Mandou um beijinho ali atrás Aqui tem um lobo É como se tivesse uma Ah tá É como se tivesse uma moça lá E eles Que legal mano Entendi Ele mandou o cara Pegar ela Pegou ela É uma história de terror E matou ela Eita E o bichão matou ela Legal Gostei Gostei Legal Interessante Pode passar Entendi a ideia Muito bom Vamos ver Ah os animais lá Lagarto Tudo mais Vamos ver Esse aqui eu estou interessado Em ver a apresentação de vocês Vamos ver Quer ver o que vocês vão lançar Pra nós Ah Tem um castelinho aqui Tá Lançou o rugido Desculpa Desculpa Ok Tem uma mocinha aqui E tem três Três moita Aham Esse outfit aqui tá muito bom Esse pessoal aqui tá Tá bem legal Eles saíram Foram na mocinha E deram risada Ah Falaram que vão pegar ela E mataram ela Ah Tá igual aquela apresentação anterior Guys Não Dos monstros que pegaram elas Tá vou deixar passar por hora Vou deixar passar Não pera 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 Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tá muito igual aquela apresentação Tá muito igual aquela apresentação Desses caras aqui ó Igualzinha deles Deixa eu pegar o outfit de vocês Desculpa Não valeu Floss Tá idêntica A apresentação de vocês Tava idêntica Moita Tá todo mundo escondido E tem Tem os caras surfando ali Caralho Aham Team monstro Team monstro Ok Caveira Monstro Virou peixe Gente Eu esperava mais de vocês Vocês são as skins bem assustadoras Mas muito obrigado Muito obrigado mesmo Deixa eu ver Os caras que são meio verdinhos Ok Ah Ela tá jogando videogame ali E chegou os monstros lá Eles vão pegar ela E ela fugiu Correu Se escondeu Eles dominaram a casa dela Ah Interessante Mano Interessante Entendi Cara Poderia ter sido melhor Com essas skins aqui Tá mas muito obrigado Foram bem Foram bem demais Ok O próximo time é esse aqui Deixa eu ver Ok Os dois roxinhos Entraram aqui na casinha Ele mandou que ama ele Aham Saiu de motinha Ah Ele saiu Ok Ele saiu Eu entendi Eita A amiga tá tentando trair Legal Gostei Pode passar Os últimos a se apresentarem Rapaziada Vamos ver Esse aqui É um dos meus trios preferidos Até então Rapaziada Porque olha só Luiz São todos animais Tá ligado Um lagarto Um dinossauro E um lobo Deixa eu ver Tem uma moita ali Tá caminhando Tem outra moita ali Tá um escondido Uh Sincronizado Ele chorou Um lagarto Seu de galinha Vamos Não Não Vocês eram Meu trio preferido Mano De skin Tá Muito obrigado Vamos ver Já temos aqui Os finalistas Vamos ver Vamos ver Luiz Decisão rápida Decisão rápida Luiz Temos que escolher Muito rápido Aqui os finalistas Tá Deixa eu ver aqui O time das caveiras O time dos monstros O time dos roxinhos Do que traiu Esse aqui Esse aqui Eu dei aquela chance De passar por causa Isso que eu não tinha rotado Desculpa Vocês foram eliminados Agora Muito obrigado E temos então Três finalistas Qual que não escolhe Qual que não escolhe Meu Deus do céu Esse aqui tá bem básico Mas é Então foi Foi Dois finalistas O tema é assustador E os vencedores Vão ser Ok rapaz Temos a pressão Da safe aqui Vamos analisar no replay Vamos analisar no replay Quem vai ser o vencedor Beleza rapaz Se liga só Já estamos aqui no replay E esse aqui é um dos trios finalistas Que é É bem assustador Olha só esse trio aqui Para quem não lembra Eles fizeram a apresentação De pegar a menininha Esse carinha foi caminhando Que nem zumbi Lá atrás dela E matou ela Virou lápide E essa aqui É o outro trio finalista São os zumbis Caveiras no caso São os mortos-vivos Que eles fizeram Aquela apresentação De subindo das tumbas No caso Eles fizeram lápide E desceram embaixo dela Abriram a lápide E subiram Então eles voltaram Dos mortos Para apresentar O outfit para nós Ficou incrível Eu preferi a apresentação deles Do que a deles O outfit eu gostei Mais um deles Que ficou bem legal Combinou os dentes Pontudos aqui Tudo mais Bem horripilante mesmo Tipo bateu muito No tema assustador Tá ligado Só que porém rapaziada Eu ia deixar vocês decidir Nos comentários Quem que merecia ganhar Essa ou a outra Só que daí Eu percebi isso aqui Rapaziada Olha só Mochilinha Da zumbizinha A gente não tinha percebido Na hora Ela não teria passado Então ela está desclassificada Logo a trio Não está classificada Sobrando então Trio vencedora Que foi esse aqui Não tem nem como reclamar Eles estavam errados Então realmente Esse trio aqui Merecia ganhar Então eles foram Grandes vencedores da noite Parabéns ao trio vencedor Vocês mandaram muito bem Rapaziada Se vocês querem ter mais Outfits aqui no canal De temas E querem participar Das decisões Deixa nos comentários Eu vou gostar de saber Código da reposta Loja de itens Beleza? E eu vou ficando por aqui Agora rapaziada Muito obrigado Por ter tido até aqui Um abraço Um beijo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau